Opa, aqui é o Eric Rocha do Fórmula de Lançamento e hoje eu estou aqui com o Fábio Costa. Eu conheci o Fábio Costa através de um testemunho que ele deixou recentemente, relativamente recentemente, dentro da comunidade dos alunos do Fórmula de Lançamento no Facebook. O Fórmula de Lançamento, a gente tem uma comunidade de alunos para as pessoas, enfim, trocarem ideias. Eu vi o testemunho dele, foi muito legal, não só pelos resultados que ele atingiu, mas quantidade de detalhes que ele dividiu, como aquilo foi feito. E eu me inspirei naquilo para trazer ele aqui e entrevistar ele. Tudo bom, Fábio? Grande, Eric. Como é que vai? Tudo ótimo. Primeiramente, quero te agradecer e agradecer a toda a equipe pelo fato de poderem trazer um conteúdo tanto de qualidade. Muito obrigado, Eric. Nossa, cara, eu que agradeço. E para quem do estado... Você está falando de onde, Fábio? Eric, eu estou falando de Brasília. De Brasília, minha cidade. Eu nasci em Brasília. Hoje eu estou falando de... Para quem não sabe, a gente está fazendo essa entrevista remota, eu estou falando de Barcelona e agora eu sei que o Fábio está falando de Brasília. Agora, Fábio, antes de você começar a contar os seus resultados, conta um pouco do que você faz e como é que você me conhece... até chegar ao ponto de como você me conheceu. Então, Eric, na verdade foi assim. Eu trabalho hoje como coaching, então sou formado pela Sociedade Brasileira de Coaching e eu trabalhava numa empresa, uma empresa privada, como webdesigner. Mas eu já estava naquele momento de desgaste, de estar atrás de uma mesa, já estava num momento que realmente eu falava... Minha vida sempre foi muito de empreendedorismo, já tive algumas outras empresas de artigos esportivos e chegou um momento, eu conversando com minha esposa e a gente conseguiu entrar num consenso, eu falei, não, eu preciso de ter novas frentes, né? E o momento, na verdade, eu assisti um vídeo seu, você falando que já tinha um emprego, ganhava bem, eu também ganhava relativamente bem nessa empresa e chegou um momento de queimar as pontes, né? Essa frase, queimar as pontes, queimou no meu coração naquele momento, eu tinha assistido o seu vídeo, eu sou hoje, eu sou um leitor diário, eu gosto muito de estar lendo biografias, eu gosto muito de estar antenado a tudo isso aí, né? E nesse momento eu vi o seu vídeo, aí eu já tinha visto alguma coisa mesmo, porque como webdesigner a gente está inserido de alguma forma no marketing digital, né? E eu já tinha visto alguma coisa e tudo, mas aquele vídeo contando a sua experiência e casou meio que com o momento que eu estava, né? O momento que eu falei, caramba, eu quero levar empreendedorismo para frente, para a minha vida, eu quero deixar um legado para a minha família. No momento eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu não quero mais ter um trabalho onde eu recebo um valor, que é aquele valor fixo, e eu já, se eu for olhar para frente, eu não vou conseguir deixar um legado para a minha filha, para os meus netos, né? E aí o empreendedorismo sempre foi muito quente no meu coração, e naquele momento eu decidi que eu não ia estar mais naquela empresa, né? Então eu pedi, eu solicitei sair da empresa, hoje eu ainda atuo como coach, mas a fórmula, aí eu assisti o seu primeiro vídeo, né? Da fórmula, eu falei, meu Deus do céu, eu acredito que esse vai ser o caminho, né? E aí no seu segundo vídeo eu já fiquei assim, eu acho que muita gente já ficou assim, né? Falei, é, lança logo o terceiro vídeo, que eu quero ver, e assim, teve um momento, na hora do terceiro vídeo ali, eu acho que faço, na verdade eu acordei cedo, eu vi que você falou assim, vai liberar, eu falei, eu já vou deixar aqui pronto, né? E no meio do que você estava conversando, no seu vídeo, eu falei assim, caramba, será que esse é o caminho? Eu realmente tive um milésimo de dúvida, tá? Ah, vou te ser sincero, eu falei, caramba, na hora que você falou do investimento, eu falei, poxa, mas eu vou ter que acreditar, né? Primeiro eu falei assim, eu vou acreditar em mim, e eu já tinha visto um histórico de várias pessoas que tiveram sucesso na sua fórmula, na fórmula de lançamento, né? E eu falei, poxa, é por que não eu, né? Eu falei, eu vou fazer isso. E aí foi o momento que realmente teve a interação maior, conhecendo mais os seus vídeos. Nossa, que loucura! E vem cá, e daquele momento onde você entrou para a fórmula, como é que, conta o que aconteceu a partir de lá? Então, na verdade, eu entrei para a fórmula, eu já estava com o meu psicológico preparado para isso, eu sabia que eu ia trabalhar muito. Naquele momento, eu já fiz vários cursos, muitos cursos bem interessantes, mas quando eu comecei a assistir a fórmula, eu falei, opa, aqui tem um conteúdo diferenciado. Realmente tinha, né? E aí, o que é que eu fiz? No meu caso, realmente assim, pelo resultado que a gente teve no congresso que a gente teve, que a gente, eu falo, eu mesmo, né? Já, já, eu vou estar falando disso. Mas, naquele momento, eu comecei a assistir os vídeos. No primeiro dia, eu fui, eu fiz de uma forma intensa, eu assisti todos os possíveis. Eu fui para o meu computador, eu assisti o máximo possível, daqui a pouco estava desconfortável, eu ligava o computador na minha televisão e assistia o restante dos vídeos. E aí, teve um momento que eu falei, chegou no momento de você falar assim, agora você vai ter que escolher um nicho, né? Aí, eu falei, caramba, mas eu nunca fiz assim, eu nunca tive uma lista, eu não, caramba, e agora eu não sei se eu vou precisar de uma lista e tal. Aí, eu vi o seu vídeo falando, olha, fica tranquilo, não precisa de lista, a gente vai, a gente ainda vai passar essas coisas. Aí, eu fiquei pensando em algumas possibilidades e uma delas foi uma das coisas que me transformou, né? Que foi a parte da corrida. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, mas será que vai ter mercado? Aí, eu assisti um vídeo falando assim, você vai oferecer o que as pessoas querem. Aí, eu fiquei pensando, gente, será que eu aderia, seria que eu compraria um curso como esse dentro de uma linha dessa de corrida? E hoje, o mundo da corrida realmente cresceu muito, né? Aí, eu falei, caramba, eu vou colocar esse nicho. Aí, beleza. Aí, Érico, eu vou ser sincero, eu assisti o seu vídeo falando assim dos palestrantes, né? Como você fazer os palestrantes estarem contigo no seu congresso e tal. Eu falei, gente, eu vou procurar os mais, eu vou ser assim, realmente eu acreditei muito, eu falei assim, eu vou colocar uma lista, na hora que você falou a lista, eu falei assim, eu vou colocar os mais tops. Eu nem conheço os caras, eu não sei como é que eu vou falar com eles ainda, ainda vou ver esse vídeo do Érico, mas eu vou colocar uma lista aqui dos mais, o que eu pensar, assim, o que eu procurar na internet, eu falo, ó, cara, esse cara aqui é o mais top, eu vou colocar na minha lista. E sem saber, né? E aí, eu vi o seu vídeo, aí eu falei, caramba, o que eu fiz? Eu peguei uma folha, né? Até, não sei se de repente seria uma dica para o pessoal, que serviu muito bem para mim. Nossa, quanta conta. Foi pegar o que eu assistia no vídeo, eu já colocava, eu coloquei um arquivo no Drive do Google, né, gratuito, ali a gente vai colocar, e eu ia colocando tudo. E aí eu criei várias pastas, pastas de palestrantes, aí eu fui criando várias pastas, e ali onde que você colocava, ali, olha, estuda isso aqui e escreve isso, aí eu já ia escrevendo tudo. Eu fui determinando tudo, colocando tudo num documento, com arquivos separados. Ah, esse arquivo aqui é para edição de vídeo, esse arquivo aqui é para subir para tal lugar, esse arquivo aqui é para criar a página de captar as pessoas. Eu fui criando vários arquivos. Acho que isso me facilitou um pouco mais na questão de organização de tempo. Como eu estava sozinho, eu não tinha como, assim, ficar muito perdido, né? Então, eu tinha que já bater o olho e saber onde eu estava. E aí, nos palestrantes, foi até engraçado, eu falei, beleza, vamos fazer o primeiro teste. Aqui em Brasília tem um amigo meu, o cara é top, eu gosto muito dele. E eu vou lá, eu vou falar exatamente do jeito que o Eric falou. E eu coloquei no papel, e antes de, no carro, antes de descer do carro, eu olhei o papel e falei assim, caramba, vai ser isso, é a primeira vez. Aí eu falei, ah, vamos testar, né? Aí eu cheguei, falei, ó, como é que vai, tudo bem? Aí sentei um pouco e falei com ele sobre o congresso, né? Que eu estava com a ideia de montar um congresso. E fui falando todos os seus toques. Rapaz, o meu amigo, ele falou assim, meu amigo, o que é isso? Você é revolucionário, o cara vai dar super certo. Com certeza eu quero estar contigo. Aí beleza, né? Aí eu fui falando sobre os gatinhos mentais, aquela coisa tudo, fechamos. Quando eu terminei de fechar com ele, eu falei, cara, é o seguinte, eu sei que você é muito influente nesse mercado. Teria como você está falando assim, o cara que você acha que é o cara mais top, você tem um contato dele? Na mesma hora ali. Ele gostou tanto da ideia, ele falou, cara, já vou olhar aqui no meu celular. Aí eu falei, então beleza, você pode passar o contato, só que antes de passar o contato, tem como você, você tem ele aí no WhatsApp? Aí ele falou, tem. Aí eu falei assim, não, então faz o seguinte, teria como você só dar um start, só falar que vai ser o congresso nacional, que vai ter uma visibilidade nacional, e que o organizador do congresso vai ligar para ele. Ele, cara, vai fazer agora. Aí ele, na mesma hora, na minha frente, escreveu uma lista de alguns nomes, que eu, na verdade, quando eu olhei o nome, eu falei, não acredito que vai ser isso, porque eu tinha colocado na minha lista, anteriormente. Aí ele foi colocando no papel, eu falei, não, será que já vai ser assim, né? Porque eu lembro que no vídeo você falou assim, vai chegar um momento que vai ter palestrantes que vai atrás de você. Eu falei, poxa, vamos fazer, depois a gente vai ver, vamos acreditar, né? E aí eu coloquei isso, aí ele foi colocando no papel, e já foi falando no WhatsApp. Aí a pessoa já respondia para ele na hora, não, pode pedir para ele entrar em contato comigo. Eu falei, como assim, né? Aí ele fala, esse aqui já falou, então já está o telefone. Aí eu fui para casa perplexo, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? Algumas dicas, aquilo ali, eu tenho certeza que, em torno de muito tempo, poxa, eu já fiz tanta coisa, que não deu um, sabe? Um start, assim, um clique falando assim, poxa, é isso, né? Que dá para você fazer. E eu cheguei em casa, e já fui ligar para os palestrantes. O que eu fiz? Eu peguei a folha, eu conversei com os palestrantes em pé, andando no meio de casa, foi até uma dica, sumi em algum vídeo que eu vi, né? Para a gente estar falando com as pessoas, assim, sorrindo, e estando passando. Realmente, na verdade, eu vou te ser bem sincero, quando eu decidi pelo congresso, eu acreditei que realmente mudaria a vida de muitas pessoas. E só para deixar um pouco claro para o pessoal do lado de lá que não está entendendo o congresso, o que é esse congresso? Enfim, ensino sete tipos de lançamento do Fórmula de Lançamento. E o hiperlançamento de Semente é um deles, e geralmente esse é um lançamento usado para quem não tem, que está começando do zero. O que eu quero dizer quando começando do zero? Uma pessoa que não tem lista, uma pessoa que não tem audiência, uma pessoa que não tem necessariamente reputação naquele mercado ainda, e não tem posicionamento, e talvez não tenha, enfim, uma pessoa que está querendo dar um start no seu negócio digital do zero, sem lista, sem website, em tudo, e é por isso que ele, quando ele fala, e o hiperlançamento de Semente é uma espécie de congresso, é isso que o... que o Fábio está dizendo. Mas Fábio, continua. E aí, uma vez que você pegou os palestrantes, você foi para o jogo, então? Isso, aí eu fiquei com as... Na verdade, eu fiquei com as folhas, né, e... andando, e falando com os palestrantes, só que, é, eu estava falando com um dos maiores nomes em cardiologia esportiva do Brasil. É. E eu falando com ele assim, e ele teve uma receptividade comigo que eu nem esperava, né? Olha, aqui é o Fábio, cofundador do congresso online, falei o nome do congresso, e... e assim, aí o palestrante, quando eu fui... até para te falar um pouco mais como é que foi o gatinho, assim, o que que... o que que interessou muito os palestrantes? Um deles foi a transformação de vida das pessoas, que quando eu conversava com eles pelo que a gente pensava, eles perceberam que era isso mesmo. Né, então muita gente, como eu, saiu correndo, né, e tive problema de joelho, de canelite, depois eu fui descobrir com cardiologia, se você correr errado, você pode criar doenças do coração, né, então, quando eles perceberam que eu poderia... a gente poderia estar abrangendo nível nacional no Brasil todo, né, então, poxa, eu não tinha lista, igual você falou, né, sem lista, eu saí do zero, do zero. Zero mesmo? Você tinha lista? Eu nem sabia que primeiro que eu ia trabalhar nesse nicho para esse tipo de online, nem sabia. Né, e aí, na verdade, eu estava trabalhando sozinho, fiz o congresso quase todo sozinho, né, a parte do hiper lançamento de semente quase todo, mas chegou um momento que eu falei, caramba, eu saía para gravar uma entrevista com o palestrante, daqui a pouco eu já chegava em casa para editar o vídeo, e aí eu que montei o estúdio, meio assim, um estúdio caseiro em casa, né, e eu chamei um amigo meu, o Vinícius Silva, quero agradecer muito ele aqui, né, eu falei, e eu falei com ele, eu falei, cara, eu vou fazer um negócio, e eu falei de você, né, é a fórmula de lançamento, ele já tinha ouvido falar, mas ele não tinha caído a ficha ainda, eu falei, cara, daqui a um mês, você vai ver, nós vamos estar com 10 mil curtidos no Facebook, ele falou, mas como é que pode, daqui a um mês, 10 mil curtidos, eu falei, não, fica comigo no trabalho, eu conversei com ele, a gente determinou algumas coisas bem bacanas, e com um mês, a gente já estava com 12 mil curtidas na nossa página. E vem cá, fala para o pessoal do outro lado de lá, que tipo de resultado você teve nesse seu primeiro congresso, nesse seu primeiro hiper lançamento de semente? Então, os nossos resultados foram, para mim, o mais importante, o resultado para mim, dentro, dentro de mim, foi primeiro o conhecimento, tá, poder, hoje, estar indo na casa de pessoas que eu olhava na revista, né, falando de corrida, né, ontem, ontem mesmo eu fui na casa de um deles, que para mim é um, poxa, no Brasil, tem certificação no Brasil, que só tem duas pessoas no Brasil, que tem, eu estava conversando na casa dele, né, já pensando nos novos projetos, então, esse network, para mim, foi um grande resultado, tá, do hiper lançamento de semente, hoje eu tenho contato com profissionais do Brasil todo, tá, então, realmente, o network, para mim, nesse momento, foi muito importante. A gente, eu já tinha em mente, a gente já tinha falado, que um dos grandes ganhos do hiper lançamento de semente era a lista, né, então, a gente fez, em dois meses, 11 mil inscritos, inscritos do zero, e era assim, era a confirmação dupla, né, então, a pessoa recebia o e-mail, ela tinha que confirmar no e-mail dela, tá, tinha que confirmar no e-mail dela, 570 compartilhamentos, foram 570 curtidas, com aquela receptividade, a gente, das pessoas vendo, mais de 25 mil pessoas, vendo, uma imagem nossa, tá, e retorno financeiro, assim, a questão, talvez eu não falei, retorno financeiro, porque realmente, o que a gente está preparando agora, com essa lista, acabou que aconteceu, que eu entrei em contato com algumas pessoas, muito influentes, e eu descobri, eles acabaram de formalizar um software, de 6 anos de trabalho de software, tá, e, não sei se eu posso falar isso aqui agora, mas, falando, assim, rapidamente, alguns atletas olímpicos, utilizaram esse software, tá, pessoas que ganharam maratonas, e afins aqui no Brasil, ficaram loucas com o software, tá, a pessoa que, porque eu nem sabia, tá, como que ia ser depois do congresso, tá, isso pra mim foi... E que, na verdade, uma vez que você faz esse congresso, você faz, você pega a autoridade, você, enfim, monetiza alguma coisa, mas você tem a audiência, e o relacionamento, isso te possibilita posicionar o seu próximo lançamento, que é uma coisa que eu chamo de empilhamento de lançamentos, né. Exato, é, até falando, um pouco de autoridade, né, os próprios palestrantes voltaram a falar comigo, falando, poxa, teve gente do Brasil todo que entrou em contato comigo, aconteceu um fato, assim, que eu realmente não esperava, eu recebi um e-mail, de um, um pessoal de Goiânia, que vão me mandar uma, olha, olha só, vão me mandar uma camiseta, pra eu tirar um selfie, pra brombar o evento deles. Gente, é incrível, porque há dois meses atrás, ninguém nem, eu acredito que ninguém nem sabia quem era eu, ainda mais nessa área, que eu tive lá. Que legal, cara. Agora, e ao mesmo tempo, assim, apesar do objetivo principal do IPCMente não ser monetização, você chegou a monetizar? Então, aí a gente, no Hotmart, né, na verdade, antes de fazer o hiperlançamento, antes de mandar o primeiro e-mail, já falando da primeira palestra, eu mandei um e-mail com o conteúdo do dia. Pois foi eu mandar o e-mail, passou cinco minutos, apareceu a primeira venda. Falei, meu Deus, aí eu lembrei, várias pessoas falando assim, a primeira venda a gente nunca esquece, né? Eu falei, caramba, mas eu nem falei da primeira palestra. Passou cinco minutos. Aí, daqui a pouco, daqui a dez minutos, entrou outro. Eu falei, puxa, a vida vai dar certo, né? E no final das contas, a gente hoje, a gente fez aí um, o recebimento dentro do Hotmart, foi de 17.872 reais. É como ser pago para criar posicionamento, autoridade e a própria audiência focada naquele assunto para os seus próximos lançamentos, né? Então, é muito legal. Agora, Fábio, se você pudesse dar uma dica para o pessoal do outro lado de lá, que uma dica que fez a diferença para você, que te fez, enfim, ter o, conseguir esse primeiro sucesso, ter conseguido nesse primeiro lançamento, qual que seria essa dica? Então, Érico, a dica, eu posso, para mim, que funcionou muito bem a parte de organização, então eu criei uma pasta, né? E aonde a gente tinha ali os mapas mentais, eu salvei todos e eu fiz um checklist. eu, eu acho que as pessoas que estão nesse, para esse processo aí do hiperlançamento, o checklist é muito importante, né? Porque, vai ter um momento que você vai estar envolvido com muita coisa. Se você não tiver um checklist muito bem definido, você pode deixar de, uma coisinha que talvez seria crucial para o sucesso do seu congresso. Seria o checklist. Nossa, que show de bola. Fábio, cara, obrigado, obrigado mesmo. Fico muito feliz que você está dividindo isso, o que funcionou nessa riqueza de detalhes também, que isso é muito importante, como você conseguiu seus palestrantes, você divide a jornada de como é que você começou desde o zero, desde cada, sei lá, do sentimento da primeira venda, isso é muito emocionante ver que a forma de lançamento te ajudou a chegar onde você está e como diria o Jogar Chaves, isso é só o começo. Eu lembro do meu primeiro lançamento que mais ficou marcado para mim e é que foi a primeira vez que eu acreditei que era possível. Não era nem mais o dinheiro, nem pensava mais no dinheiro. Nossa, eu fiz isso, fiz isso com uma fórmula, eu posso fazer isso para, sei lá, qualquer empresa, talvez. E eu fiz isso com quatro. Acabei fundando outras quatro empresas, enfim, foi muito bom e acreditar é uma das coisas mais... E aí eu ver você também passando por isso de alguma forma é gratificante, gratificante mesmo, cara. E para você do outro lado de lá que quer saber um pouco mais da forma de lançamento, deve ter em algum lugar desse vídeo, deve ter um link para se cadastrar e eu ensino a forma de lançamento uma ou duas vezes ao ano. Então, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que seja eminente a possibilidade de você, enfim, participar da próxima turma do forma de lançamento ou não, caso você escolha. E eu te vejo amanhã. Ah, esquece. Não esquece de deixar um comentário de clicar gostei ou não gostei. As duas coisas funcionam muito bem para a gente entender o que é que a gente tem que produzir para você, o que é relevante para você. Eu vejo você amanhã com o próximo vídeo. Tchau, Fabio. Valeu, Érico. Obrigado. Um abraço.